História legal, ai, cada história legal no passado dos brinquedos mágicos. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi e hoje eu tô aqui porque eu achei o antigo livro da história dos brinquedos mágicos. Pra vocês verem, as páginas já estão até amarelas. Meu pai e minha mãe me contaram isso quando eu era menorzinho e eles tinham isso, ó, já fazia anos. Então eu achei isso hoje e eu vou contar um pouquinho da história pra vocês. Desde o primeiro capítulo até o quarto, por aí gente, tá? O primeiro capítulo já começa aqui, né? Aqui começa o primeiro capítulo. Mas eu vou fazer, tipo, não como eu estivesse lendo, né? Porque eu já decorei tudo. Porque eu já li esse livrinho aqui, ó. Então, mas tá. Gente, havia um dia que, é... Há muitos bilhões de anos atrás, trilhões de anos atrás, não sei quando, caiu um meteoro na Terra. Daí, não foi o meteoro dos dinossauros, tá gente? Daí, veio com eles umas pedras muito, mas muito estranhas. Que, depois de muitos anos, foram encontradas e foram expostas em um museu como fósseis. Daí, depois disso, depois de muitos anos e isso, o museu ainda existia. Mas, havia uma criança que ela amava magia. E ela acreditava que aquelas pedras tinham alguma coisa estranha. Daí, um dia, aquele museu fechou, né? E aquela criança já era adulta. Porque o museu, ele tava totalmente feio. Totalmente desgastado. Daí, depois, aquela criança já era adulta. Ela pegou as pedras que estavam no museu, não roubou. O museu deu pra ela. Porque ela era um mago. Sim, ela era um mago. Na verdade, ela, não ele, né? Porque ele era um menino. Um mago, ele começou a estudar sobre as pedras, né? Acho que é isso. Isso. Daí, depois que ele começou a estudar pelas pedras, ele fez muitos experimentos. E conseguiu achar a fonte do poder. Daí, ele conseguiu replicar as pedras, fazer réplicas não totalmente iguais, mas réplicas que ainda tem o poder. Daí, gente, ele pegou um bingo de poder e colocou em todas as pedras. Como vocês sabem, eu acho que os brinquedos aqui é nove brinquedos mágicos. Então, eram nove poderes. Se eu estiver esquecendo de algum brinquedos mágicos aí, desculpa, gente. Mas, era isso. Daí, ele percebeu que mesmo uma gotícula de poder é muito poderosa pra vir humano, né? Daí, e depois eu já descobri que as pedras eram poderosas, né? Daí, gente... É... Já tá em outra parte aqui, já. Daí, gente, ele... Ele... Ai, meu Deus, eu esqueci dessa parte, sempre esqueci dessa parte. Depois de... Ah, lembrei. Aqui, tá aqui. Depois disso, ele colocou as pedras em colares mágicos que ele mesmo tinha projetado. Depois de colocaram os colares mágicos, os colares rompiam um pouco daquele poder pra não fazer mal aos portadores, que ele já tava pensando que alguns podiam ser super-heróis. Daí, não super-heróis, né? Porque, né? Também. Mas, ele já pensava isso. Daí, depois de muitos anos, ele faleceu. Mas, antes dele falecer, ele estava andando pela rua, levando as pedras para o seu pai, que era o mago rei, que apreciava muito os experimentos das pedras do seu filho, né? Daí, ele estava levando as pedras para o seu pai, pra ver se ele apreciava, e acabou esbarrando em uns amigos, umas famílias amigas, que eram nove famílias, eles estavam no rolê, sabe? Na verdade, não era muito um rolê. Elas eram amigas, elas eram mais ou menos amigas. Elas não tinham muita intimidade, porque elas eram meio que inimigas, né? Só que, elas tinham trabalho juntas. Que, aqui no livro não fala qual é o trabalho que elas tinham. Daí, elas conversavam, às vezes, nada demais. Não tinham muita intimidade. Daí, depois disso, gente, as famílias, elas eram muito determinadas. Elas acreditavam nos poderes. Só que, cada uma gostava de um poder. Uma gostava do poder do sol, outra do poder da lua, uma do poder da água, outra do poder do fogo. Uma do poder do gelo, uma do poder da flor, uma do poder da floresta, uma do poder do laser e uma do poder do ar. Gente, então, aí, a gente tem... Aí, gente, eu não gosto de lembrar dessa parte da história, né? Daí, as famílias começaram a lutar pra ver qual poder era o mais poderoso. Daí, porque o mago achou os determinados e os filhos, que eram pais, mães e filhos. Todos tinham filhos lá. Os filhos chamavam... Não lembro aqui, não falo do livro. Queriam ter filhos, que são os brinquemágicos de hoje. Davi, Vitória, João, Luiz, Otávio, Giovanni, Alícia, Eli. Todos os brinquemágicos aí, né? Gente, é muito difícil de decorar os nomes dos brinquemágicos, mesmo que estar aqui no livro, porque é, tipo assim, muito difícil. Daí, gente, é... Os brinquemágicos, é... Aquelas crianças, quando cresceram, tiveram... É... Na verdade, daí, os pais que ganharam os superpoderes esconderam as crianças em castelos que tinha naquela época. Daí, depois que eles esconderam as crianças no castelo que tinha naquela época, eles... Eles... Deixa eu lembrar aqui... Eles começaram a guerrear, como eu tinha dito pra vocês, pra ver qual poder era o melhor, né? Daí, gente, depois disso... É... Depois da guerra, da guerra, da guerra... Até que eles se desfalecerem, eles ficaram guerreando. Quando seus pais morreram por causa da guerra, eles tiveram filhos, né? Que, no caso, são os brinquemágicos de hoje. Os brinquemágicos de hoje, vocês já conhecem, né? São os brinquemágicos que nós temos aqui no nosso canal. Mas, gente, depois... É... De tudo isso, eles... Os brinquemágicos... Que, no caso, eram filhos dos que... Dos... Dos que guerrearam, né? Que isso, né? Dos que guerrearam. Eles... Não queriam guerra. Então, eles viraram amigos. Daí, cada um quis ter o filho do nome dos brinquemágicos de hoje. Mas, quando... É... Quando... O... Sabe por quê? E... Uma curiosidade... Que eu esqueci de contar pra vocês. Por que chama brinquemágicos? Ele viu que as crianças gostavam muito de brinquedos. Muito, muito, muito. E daí, viu uma criança que queria chamar... Que queria que o seu filho chamasse Davi. E daí... Que, no caso, era uma siel. Ou que era criança, né? Daí, gente... Ele... O... Ele... Já tava... Ele... Preveu o futuro, praticamente. E viu que ele tinha até um canal de brinquedos. E... Eles gostavam também muito de brinquedos. Daí, ele deu brinquedos mágicos. Daí, gente... É... Depois disso... É... Voltando lá pra parte que tava... Eles não queriam guerrear. Então... Eles... Se uniram as forças dos brinquedos mágicos. Como sempre... Os poderes não vêm das pedras. Vêm da amizade entre todos os brinquedos mágicos. Então, gente... Depois disso... É... Os brinquedos mágicos fizeram tudo. Viraram super-heróis. E... Depois... Eles tiveram filhos. Os brinquedos mágicos que vocês conhecem hoje. Mas... Teve uma época que chegou o vilão mais forte de todos. O Clibacete. Todos não aguentaram a chegada do Clibacete. Então... Eles... Desistiram e ficaram muito fracos. Não morreram. Só que... Passaram os poderes para seus filhos. Daí... Os filhos muito pequenos não entendiam nada dos poderes. Mas com os filhos... Já iam nascer amigos porque os pais eram melhores amigos. E eles viraram muito amigos. E conseguiram mesmo bebês acabar com... É... Salvar o Clibacete... Que... É... Que que é isso? Acabar com o Clibacete e salvar todo mundo. Daí, gente... O Clibacete foi mandado para outra dimensão. Nesse... Nesses últimos episódios ele voltou. Mas... Como vocês sabem, né? Ele vai voltar, mas ninguém sabe quanto. Próprio para a série. Daí... Gente... É... Quando eles derrotaram o Clibacete... Ficaram muito tempo até cresceram. E... Chegaram até hoje. Que vocês estão vendo. Daí eles... Daí iniciou a série Brinquemágicos. Vai ter agora Brinquemágicos de Nova Geração. Então... Pelo... Ó... Daí, ó... Daí tem tudo isso daqui que é meio o resumo do filme. Da... Que eu tô lem... Na verdade, tudo isso daqui é a história. Acho que eu tô resumindo bastante aqui pra vocês e... Né? Daí aqui tem o resumo. Não é o resumo, né? É o que vai acontecer. Tem Brinquemágicos de Nova Geração. Tudo tal. Vai ter um filme também. Não sei se vai sair muito cedo. Mas não tá sendo gravado ainda. Tô preparando tudo. E... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu pulei. Não, gente. Daí chegou no dia de hoje. Que vocês estão vendo a série aí. E... Tá muito legal a série. É... O tio Alexandre também. Na verdade... Tinha da família do Alexandre. Só que daí passou pro Eli. Ó... Na hora que eles foram pra... É... Na hora que eles foram passar pros seus filhos. É... A mãe... A família do Alexandre. No caso do Brinquemágico Vermelho. E o tio. Tinha desistido dos poderes. Porque... É... Não tava conseguindo direito controlar os poderes. Daí passaram pro Eli. Que agora é o novo Brinquemágico Vermelho. Né? Mas... Acho que é isso. É isso mesmo. E gente... Essa foi a história dos Brinquemágicos. Contaram apenas esse livro aqui. Que eu achei há muitos anos. Que eu achei que tem muitos anos, né? E... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Se inscrevam no nosso canal. E... Tchau! Tchau! Tchau!